Eu sou criança e amo Jesus Ele é meu amigo, minha luz Com um sorriso vou cantar Seu amor é sempre pra ficar Canta alto, vem celebrar Jesus é amor, vem nos guiar Eu sou criança e vou louvar Com alegria vamos dançar Quando estou feliz ao sonhar Sinto Jesus sempre a me abraçar Ele cuida de mim com tanto carinho Sou especial, sou seu filhinho Canta alto, vem celebrar Jesus é amor, vem nos guiar Eu sou criança e vou louvar Com alegria vamos dançar Canta alto, vem celebrar Jesus é amor, vem nos guiar Eu sou criança e vou louvar Com alegria vamos dançar Vamos dançar Quando estou feliz ou a sonhar Sinto Jesus sempre a me abraçar Ele cuida de mim com tanto carinho Sou especial, sou seu filhinho Canta alto, vem celebrar Jesus é amor, vem nos guiar Eu sou criança e vou louvar Com alegria vamos dançar Canta alto, vem celebrar Jesus é amor, vem nos guiar Eu sou criança e vou louvar Com alegria vamos dançar Com alegria vamos dançar Com as mãos pra cima vamos adorar Juntos em família vamos cantar Jesus é nosso amigo fiel Sou criança e amo Jesus É tão legal Oh, 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 oh É tão legal Oh, 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 oh É tão legal